Bom, tá esse buraco aqui, né? Tá ali, vamos filmar aqui também Olha só essa questão, a calçada aqui O buraco tá entrando debaixo da calçada É... Tá prejudicando até a estrutura da residência E a gente vai conversar com os moradores Essa chuva que deu agora à tarde Ela causou transtorno aqui para os moradores Oi lá, tudo bem? Oi lá, tudo bem Bom, vocês chamaram a gente pra reportagem Então diga aí o que aconteceu Nós chamamos porque nós já fizemos O que nós poderíamos fazer com relação a pedir Que fosse feito algo que realmente Acabasse com esse transtorno aqui O transtorno que é para todos que moram nesse lugar Então desce muita água da chuva aqui Ela vem de toda a Morada Verde, da Avenida Brasil Desce todinha nessa rua Já houve alagamento aqui em 8 de março Sim, eu lembro, eu fiz toda a cobertura E essa água continua descendo aqui da mesma forma Agora, tem esse buraco aqui que já está prejudicando a estrutura da casa Já veio aqui engenheiros, autoridades públicas Certo Políticas E até hoje ninguém fez nada Acontece que você sai e tem uma chuva como foi hoje Não tem como você voltar para casa Porque senão corre de entrar água no carro e o prejuízo é maior ainda Bom, as coisas lá dentro molham porque entra água na garagem Sai lá para fora, lá para dentro, tudo E o medo de entrar água dentro de casa, nos quartos, sala É constante, é muito grande Bom, então, qual que é o seu nome, Mers? Simone, Simone Guimarães Simone Guimarães e o seu nome? Marques É o seguinte, aqui tem uma manilha que quando me consta A prefeitura há tempos colocou uma manilha aqui no centro Que não está sendo usada Não comporta esses bueiros que tem aqui Não está comportando Quer dizer, teria que se fazer um estudo Mas vem, olha, olha e fica por isso mesmo Sabe? Aqui até que ainda estou mais no alto Já está desse jeito Imagina o povo ali na frente Deve ter entrado, com certeza, dentro da casa deles Olha o mau cheiro É, o mau cheiro aqui está terrível, né? Quando só aquece, então É, o barro vem de tudo Vem trazendo lixo Vem trazendo lixo Certo Então, nesse caso, por exemplo Vocês dormindo, de madrugada, começa a chover Como é que fica? Tem que levantar Vocês não dormem mais? Atentos, não dormem mais Porque se por acaso a água entrar novamente Igual entrou naquela enchente passada, né? Com certeza vai danificar tudo que tem aí dentro E a gente tem que sair correndo Porque corre o risco de levar um choque, uma coisa, né? Então, na realidade, tira muito o sossego, né? Não, se choveu, acabou Se você resolve fazer uma viagem Não tem como, né? Simplesmente não tem como sair numa circunstância dessa Só a lama É, tem muito barro aqui E as autoridades não tomam providência Não, já estiveram aqui Já todos já olharam Várias vezes olharam Ficaram de não dar uma solução Nessa gestão, já vieram alguém? Já, já, já vi A gestão atual, o que eles falaram? Vieram que eu até me propus Em colaborar, se caso liberassem esse lote A gente faria aqui uma galeria, certo? De espluvial Para escoar essa água Mas, segundo me consta O lote aí está embargado E até hoje não acertaram com a pessoa Que é dona do lote No caso da prefeitura A pessoa que ficou desabrigada Na enchente passada Ele vive Naquela última enchente Aquela É Ele vive morando Que deu a lagamé Que deixou a casa toda ali, né? Numa casa De aluguel social A prefeitura paga aluguel para ele até hoje E nunca resolveram a situação desse terreno Como também não resolveram A questão da água E você vê que está cheio de mato Porque a gente já brigou bastante Pediu para eles virem E vieram uma vez só Nesses cinco anos Uma vez só Que deram uma cortada no mato aí Você deve ter cobra Tudo Olha o tamanho dessa árvore Que já nasceu aqui No pé da minha casa Entra para dentro de casa Já matou cobra aqui Aquelas aranhas grandes Eu tenho foto aí De escovel Inversas Insetos Bom, a gente vai jogar a reportagem Vamos ver então O que a autoridade competente No caso da prefeitura A atual gestão Possa fazer em relação A essa situação aqui, né? É uma atitude assim Desesperada Você vê o movimento dessa rua Essa rua aqui era para ser mão única É, a gente está observando aqui O movimento, né? Para sair de manhã de casa também É, o movimento que é intenso, né? Olha só E além aqui Tem vários bares ali Eles estacionam de um lado De outro E assim O problema aqui Ele é bem extenso Bem grande A gente observa A gente observa aqui o barro, né? A quantidade de barro que tem aqui Para entrar aqui na residência Suja a casa tudo, né? Suja tudo Tudo Tem que botar carro Nessas coisas tudo É, realmente é um É um tira-sossego, né? É, porque a gente investe na cidade Nós temos os imóveis Nós gostamos de valorizar a cidade Quando nós reformamos os nossos imóveis Nós mantemos eles, né? Bonitos, assim Né? O problema é que Aí de repente a prefeitura vai Não faz nada por nós Fica difícil Dá vontade até de ir embora Ou seja A cobrança do imposto vem, né? Vem Exatamente Mas as prefeiturias não vêm Depois que a gente está aqui Aumentou três vezes o IPTU? Já aumentou três vezes Ah, só que a benfeitoria aqui na Nessa Especialmente nessa rua aqui Os últimos cinco anos Foi só esse Esse quebra-molas que colocaram aqui Que Certo, aqui é a Corvo da Água Limpa, né? É, Corvo da Água Limpa É, então é isso aí A gente vai jogar reportagem Para ver o que as autoridades Possam fazer a respeito A gente agradece Né? Dessa situação aqui Porque realmente é lamentável É É lamentável Não é só nós O povo ali Para a frente Se você perguntar Eles sofrem muito mais Do que a gente ainda Até a próxima E aí Obrigado.